Olá galera do canal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, atendendo a pedidos aí, eu te recebi muitas, muitas, muitas e muitos comentários aí de qual carteira a gente pode utilizar para guardar as nossas Shiba Inus, né? E eu estou utilizando duas carteiras, né? Eu uso a Metamask e uso também a Thrust Wallet. E no vídeo de hoje, eu vou ensinar vocês a configurar a Metamask para estar instalando a carteira da Shiba Inus dentro dela. Primeiro de tudo, vocês têm que entrar no Google aqui, ó, e procura por Metamask. Eu já tenho instalado, né? Metamask. Esse vídeo aqui não é para você que já tem conhecimento, é para quem ainda não sabe, tá? Se você já sabe, beleza, valeu, tchau. Então, vamos lá, aqui, ó, nesse link aqui, ó, Google, Chrome, você tem que adicionar a extensão do Metamask no seu Google Chrome ou no seu, no browser que você estiver utilizando, tá? Você clica aqui, e aqui, ó, pessoal, vai aparecer a opção de você adicionar. No caso aqui, eu já tenho, então eu não preciso mais, mas você vai adicionar. É bem facinho, bem simples, você vai adicionar, seguir os passos e tal, e aí, depois que você adicionou, agora vem a parte legal. Você vai entrar aqui no Google, tá aqui, ó, vai ficar desse jeitinho aqui, ó, sua, ó, tá? Vai ficar desta forma aqui, ó. Aí, você vai criar as palavras-chave, aí você vai criar uma senha para estar acessando ela, e depois que você configurou ela bonitinho, você vai vir aqui, é, CoinMarketCap, CoinMarketCap, vai entrar aqui na CoinMarketCap, você vai descer até a moeda Shiba Inu, vamos procurar a nossa Shibata, a nossa maravilhosa Shiba Inu, tá aqui ela, ó, tá? Vamos clicar nela aqui, e aqui, pessoal, vocês já podem ver aqui, ó, Ethereum, um código e o simbolozinho da Metamask, Metamask, e aqui ele tá dizendo, ó, adicionar Metamask, viu só? Você vai clicar aqui, ó, em copiar, tá? Você clica aqui em copiar, ó, copiou, entra na Metamask, você vai selecionar essa rede aqui, ó, Red Ethereum, você vai clicar aqui em adicionar token, e aqui, ó, token personalizado, você vai colar, olha aí, já puxou Shiba, e esse código decimal 18, aí clica em próximo, e pronto, agora clica aqui em adicionar tokens, e já tá prontinho aqui, a sua carteira, pra você receber as suas Shibas lá da corretora, que você comprou, agora, pra você receber as suas Shibas, basta você vir aqui, ó, e copiar, copiar isso aqui, vai lá na sua corretora, entra na sua moeda Shiba, tá? Ó, vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó, você vem aqui na, vamos dizer que você comprou na Binance, você vem aqui em carteira, Fiat Spot, aí você vai encontrar a sua moeda Shiba, que você tem, eu tenho aqui algumas aqui, aqui, ó, aí você vem aqui, ó, em saque, aqui você dá uma subidinha, cola o endereço que você copiou lá da MetaMask, aqui, ó, seleciona a rede, a rede dela é Ethereum, tá, pessoal? Ethereum, lembra que você cadastrou Ethereum lá, então é Ethereum, é essa aqui, ó, e escolhe máximo, tudo que você tem, e clica em sacar, é dessa forma, então, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!